É claro que eu sou real. Você... Você tá fora de si? Eu tô de volta a ser ela. Eu tô de volta. Você já tem hoje. Você não tá dizendo coisa com coisa. Você mesmo, minha irmã. O que você pensa que tá fazendo? Quem tira essa sua vir me visitar, Isabel? Responde a minha pergunta. O que eu tô fazendo? Eu tô... Eu tô sendo torturado dia e noite. Eu tô... Defiando, desidratando. Eu tô... Morrendo, Isabel. Por que você não se entrega logo de uma vez, Benjamin? O Ricardo tem sido tão bom. Tão misericordioso. Bom? Misericordioso. Você tentou matar o meu marido. Tentou não, você matou. Mas felizmente ele ressuscitou. Você acreditou mesmo nessa história absurda? Existem provas. As imagens não mentem. Claro que mentem, Isabel. Elas são facilmente manipuladas. Você achava isso que uma denúncia como essa, grave desse jeito, ia ser baseada numa... Numa montagem? Teve toda uma investigação policial séria e... A polícia trabalha pro Ricardo. A imprensa também. Não existe mais liberdade de imprensa, de expressão, de pensamento, de credo. O seu marido é o maior tirano que esse planeta já conheceu. E por isso, ele tinha que morrer. Não é mesmo? O que você quer, Benjamin? Me fala o que você quer. Você quer... Arrancar uma confissão? O Ricardo te mandou aqui. Não. Ele não sabe que eu vim aqui. Eu que quero entender. Por que que meu irmão, meu único irmão, fez isso comigo? O que que eu fiz com você, Benjamin? Por que que você me ataca desse jeito? Isabela, acorda. O mundo não gira em torno de você. E depois, ao contrário do que você pensa, não fui eu quem atirei no Ricardo. Então você vai continuar negando. Seria tão mais fácil se você aceitasse, se você confessasse, se pedisse perdão. Se você aceitasse, eu mato! Isabela! O que é isso? Você tá bebendo? Eu me dei muito o foco da cabeça. Não, peraí. Eu tô sentindo o cheiro de bebida daqui. Você bebeu, sim. Aliás, você tá bebendo. O que é isso? O que é isso, Isabela? Ele tá batendo em você. Solta! Solta! Não te interessa. Você não tem nada a ver com isso. Entendi, entendi. Como é que você continua defendendo-se, cara, Isabela? A culpa é sua! Vinha! Claro! É claro, depois que você apareceu aqui, o Ricardo tem me tratado assim. Agressivo, rude! Você tem prejudicado o meu casamento. Você! Então quer dizer que se não fosse por mim, a sua vida estaria incrível. Maravilhosa. Você estaria feliz, realizada. Então me conta, Isabela. Me conta como é que tá a sua vida aqui, nesse paraíso. Tá ótima. Tá ótima. É? Eu tenho tudo. Tenho tudo o que eu quiser, na hora que eu quiser. Sim. Tem mesmo. Tem certeza? Sim. Que você tá melhor. Que você tá plena aí dentro. Que você tem um companheiro que te protege, que te trata bem. Que é atencioso, que é fiel, que é companheiro. Para! Para! Eu não vou deixar você humilhar desse jeito. Para que eu vou fazer isso? Sendo que seu marido já fez tão bem? Eu sou casada com Deus, Benjamin. E isso você nunca vai entender. Então por que você tá assim, minha irmã? Preste atenção, olha pra você. Por que você tá assim, chorando desse jeito, magoada, revoltada? Você só vira tão incrível. Eu queria o meu irmão de volta. Meu único irmão, eu sempre amei. Eu sempre respeitei, que sempre cuidou de mim. Eu tô aqui, Bel. Põe pra mim. Eu tô aqui. Eu sou a mesma pessoa. E eu te amo mesmo, Adel. Não, não é. Você... Você é um fanático religioso. Você é um terrorista, um assassino. Não tem mais jeito. Não tem mais volta, Bel. Você já fez a sua escolha. Eu fiz a minha escolha? Você tá invertendo tudo, Benjamin. Esse seu Deus invisível, mexeu com a sua cabeça. Mexeu com a cabeça da mamãe. Vocês enlouqueceram! Acorda! Acorda, Benjamin, acorda! Deve ser algum tipo de... De tirar a vara em cerebral. Renegue-se, Deus. Renegue-se, Deus, por favor. Renegue-se, Deus. Eu preciso da minha família de volta. Vai, Benjamin, renega! Renegue-se, Deus! Eu preciso da minha família de volta. 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 Eu preciso da minha família de volta.